Tendinite patelar é uma lesão que ocorre no joelho. Clinicamente falando, é uma inflamação no tendão que liga a patela, rótula, a tíbia. Por ser uma lesão causada, principalmente por esforço repetitivo, é muito comum em atletas de diversas modalidades, mas principalmente naqueles que praticam esportes de impacto como corrida, de rua e de montanha, jogadores de basquete, tênis, ciclismo, squash e principalmente esportes que envolvam saltos. Pode ocorrer também em pessoas que possuam algum tipo de desalinhamento dos membros inferiores, como quadris largos ou pés com arcos, por exemplo. Erentes. No primeiro, o paciente sente dor somente após praticar atividades físicas. Já no segundo, a dor ocorre durante e após a prática de exercícios, mas ainda não há incapacidade de praticar suas atividades. O terceiro e quarto estágio são, consequentemente, os mais delicados pois a dor acontece durante e após a atividade física e já existe a dificuldade crescente na prática esportiva, onde já existe a necessidade de cirurgia, quando ocorre a ruptura do tendão. Os sintomas mais comuns são Item dor e sensibilidade no joelho. Item dor que se intensifica ao saltar, correr e ao subir ou descer ladeiras e escadas. Item inchaço. Item dificuldade de movimentação e Item sensação de joelho erigecido ao acordar. O diagnóstico da tendinite patelar é feito por um médico por meio de exame físico. Se houver necessidade, outros exames podem ser solicitados, como radiografia, ultrassonografia e ressonância magnética. O tratamento para a tendinite patelar será definido de acordo com a gravidade da lesão. Há várias opções de tratamento antes de partir para a cirurgia, que só é feita em casos extremos. Tratamento não cirúrgico. Para casos mais leves, o tratamento pode adotar medicamentos anti-inflamatórios, ou apenas aplicação de gelo ou laser. A inflamação faz parte do processo de cura e renegação celular. Através dela o próprio organismo fornece os mecanismos para a reparação das células. Parece estranho dizer, mas o corpo precisa passar pelo processo inflamatório para ocorrer a recuperação completa. Em contrapartida, inflamações muito severas podem causar danos secundários e ainda maiores ao tendão. Daí a importância de você procurar atendimento com um especialista que saberá determinar exatamente qual o melhor tratamento para o seu caso. Etapas do tratamento não cirúrgico. 1. Alívio da dor e controle da inflamação. 2. Fortalecimento muscular com supervisão de especialista. 3. Se você for um atleta, um treino adicional para melhorar sua performance nos saltos e fazer correções de postura também poderá ser adotado. 4. Fisioterapia com aplicação de laser e ou terapia por ondas de choque. 5. Uso de órteses ortopédicas para auxílio no tratamento, redução do inchaço e dor, além da segurança nos movimentos diários. Como a joelheira ortopédica Genu Trem, que ajuda a reduzir a dor, estimular a recuperação e assegurar que qualquer inchaço regrida rapidamente. E a faixa patelar ortopédica Genu Point Bauerfeind, que tem uma compressão forte para atuar na área desejada, reduzindo a tensão sobre o tendão. O tratamento cirúrgico somente é utilizado como última alternativa, quando todas outras possibilidades de tratamento forem esgotadas. Abraços, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.